Olá, sejam bem-vindos ao canal Periquito Esporte e Notícias. Eu sou o Elencio Oliveira, hoje 12 de 8 de 2019, 15 horas e 4 minutos. Notícia fresquinha no nosso site. Zema diz que estados e municípios serão incluídos na Previdência, por bem ou por mal. Pois é, declaração polêmica aí do governador Romeu Zema de Minas Gerais. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que estados e municípios serão incluídos na reforma da Previdência, na nova Previdência do ministro Paulo Guedes, por bem ou por mal. Romeu Zema, do novo, disse na manhã desta segunda-feira, 12, em entrevista à rádio Jovem Pan, que está otimista com a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. O governador Romeu Zema disse, abre aspas, Estou extremamente otimista. No Senado, é certo que teremos essa aprovação. E como tivemos um placar muito mais fácil que o previsto na Câmara, também sou da opinião de que nós vamos conseguir passar através da PEC paralela. Segundo Zema, se não for feita por bem agora, vai ser feita por mal em seis meses, um ano, disse o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Romeu Zema ainda ponderou que, se os estados e municípios não forem incluídos, o governo federal vai ter que socorrê-los em pouco tempo. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, muitos estados estão tendo suas contas deterioradas. Dentre os motivos que fizeram com que as contas de Minas Gerais ficassem deterioradas, estão, é claro, o desgoverno do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que foi alvo hoje de ação da Polícia Federal. Você confere essa e várias outras notícias aí no nosso site, wellesonoliveira.com.br. Já volto com muito mais para você.